Vamos lá, Catanduva! Direito é direito! Pela primeira vez, os alunos da APAI devem desfilar na avenida nas quatro noites de carnaval. E as mães dos alunos participam da confecção de adereços e fantasias de carnaval. Quem vai nos dar mais detalhes é o Lucas Pascoal, coordenador aqui do Carnaval da APAI. Lucas, conta um pouquinho pra gente como está sendo feito o trabalho dessas mães. Elas estão bem empenhadas aqui na confecção, né? Isso, é um trabalho voluntário, pois é a primeira vez que a entidade participa do carnaval. Está sendo muito importante para a entidade e para a cidade também. O que elas estão fazendo? O que já está pronto? Tem como adiantar um pouquinho pra gente? A gente construiu bastante adereço, como a asa, enfim, conserto de fantasia que foi reciclada, chapéu, adereço. Muito, muito trabalho mesmo. Muito material do ano passado está sendo reutilizado? Isso, muita coisa foi reutilizada, não só aqui, como nas outras entidades que estão participando. Porque a gente trabalha um foco bem grande em reciclagem, que é muito importante também para a cidade. Eles vão estar desfilando com que fantasia? Ah, dentro do universo lúdico, tipo pirata, fada, boneca, enfim, uma diversidade muito grande. É legal ressaltar que o trabalho delas é trabalho voluntário mesmo. Elas acordam cedo, se dedicam aqui e estão caprichando porque também são os próprios filhos delas que estarão na avenida, né? Isso mesmo. É um trabalho de dedicação e de amor, assim, não só o carnaval como a cidade. Muito obrigada. Então, vamos conversar com uma das mães. Olá, como que é o nome da senhora? Luz. Primeira vez que a senhora está ajudando aqui na confecção? Isso, é a primeira vez que eu participo. Que tal o trabalho? O que a senhora já conseguiu? O que vocês já fizeram? O que já está pronto? O que vocês estão fazendo agora? Ah, nós estamos preparando esses chapéus aqui, nós já preparamos uma parte das baianas, né? Os piratas. E estamos fazendo mais coisas, a parte dos anjos, né? Que vai participar também, os anjinhos, as asas deles. E bastante coisa, bastante fantasia vai ter na avenida para as crianças mostrarem para o público. É gostoso ver o resultado de vocês depois na avenida. É gratificante, bastante mesmo. As crianças também ficam felizes. Felizes, muito felizes. Muito obrigada. Natália Ziviane, TV Prefeitura, Carnaval 2010. E surgir a flor da paz, se abrir, se abrir, e ser a prosperidade, a presa vai trazer mais alegria, no mundo haverá fraternidade. Direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão. Direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão. Direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão.